Vamos ouvir agora a história Rita Arraia. Rita era um animal muito especial, uma arraia. Ela vivia no fundo do mar, perto de um velho navio naufragado. Ela chamava a atenção de todos quando nadava, por ter nadadeiras que mais pareciam as asas de um pássaro. Alguns peixinhos se perguntavam. Será que ela também sabe voar? Mas Rita também era temida por onde passava, por ter em sua cauda um espinho muito afiado. Ela era um pouco triste por isso, já que os outros peixes tinham medo de brincar com ela. Um dia, Rita tentou convidá-los para brincar, mas... Vamos fugir! Ela vem aí com aquele espinho pontudo! E assim, fugiam com medo da pobre Rita. Mais um dia, um cavalo marinho chamado Quinho, que também estava se sentindo só, se aproximou de Rita. Olá, Dona Arraia! Qual o seu nome? Como? Você está falando comigo? Espantou-se Rita. Depois disso, os dois conversaram um bocado, tornaram-se amigos e brincaram a valer. Os outros peixes viram que Rita era muito legal com o Quinho e que ela não era um bicho malvado. Assim, graças à coragem de Quinho, Rita ganhou uma turma inteira de novos amigos com quem podia brincar e aprender. Rita, tão linda, parece voar No mar tão profundo, ela vive feliz Rita, tão linda, parece voar No mar tão linda, só quer carinho, alguém pra brincar Seu coração é tão grande como o mar Cheio de amor Ternura e paz, pra ser feliz É preciso querer Ter bons amigos em todo lugar Ter bons amigos em todo lugar Ternura e paz Ternura e paz Ternura e paz Ternura e paz